Iniciando o scan de satélite Camera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindo ao DUTY Fala galera, copo na área, tudo bem? Bem-vindo ao Renford George Galera, hoje eu vou explorar essa Cidadezinha aqui, né? Eu fiz algumas coisinhas off, né? Peguei um lobo lá, né? E vamos explorar essa cidade Pra... Vamos saber como vai Direto aqui A radiação é alta Não vamos dar vacilo Estamos sem água também pra ajudar 8 da noite Tá escuro demais Mas nós temos uma tocha Beleza Ó Um espetão Boa Beleza que eu tenho aqui Nada muito de útil Na cratera tem água ali embaixo Eu vou nessa Pra pé Tem água Isso E... Pegar a água Não, isso, tem que ser bom Ainda tem mais clave Não, não, não Não, não Eu tenho uma água Vamos ver aqui Já vou matar aqui, né? Não, 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 senhor Esse tem... Ó, tem ferro Sucato, eu preciso de sucato isso Certo Lá tem era importante Mas sucato vai me ajudar Ah... Tenho vida suficiente Fuma Como? Tem quantas horas ainda Dez horas Tá bom Procente Procura Três corpos E o pacote E o pacote Bom Não, não é Muita coisa Mas ajuda-se Tem um bar aqui Não, não Não é prioridade Desmontar o carro ainda Não quero perder essas carnes aqui Sete horas, dá Vamos lá Fazer água Fogueira Tem o seguinte Fazer fogueira Toma uma linha Beleza Beleza Duas horas a minha prioridade é esse aqui a minha prioridade o tráf do acrão o tráf do acrão o tráf do acrão Vou pegar as panela. Então, vamos lá. Beleza, tá pronto. O que é que a gente lideu? 5 minutos. Ah, dá para explorar mais alguma coisinha ali. Mais ou menos aqui em uma coca. Água de 5. Outra sede. Vai ser pegado na madeira também. Não. Não, não é a última. Procura. Ainda não. Agora daqui dá para voltar. Beleza. Beleza. Ah, que boa taxa. Esse jogo de vai e volta, vai e volta é ruim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, acho que vai fechar o episódio aqui, tá? E no próximo episódio nós terminamos com essa... Com essa cidade, tá? Para não ficar muito longe, tá, galera? Então é isso aí. Quem gostou, tem que curtir. Críticas, comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal. Feito! Tchau. 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 Tchau.